Fala galerinha, bem vindo aqui ao canal do Raposo, estamos de volta e agora chegou uma peça novidade aqui ó Este aqui galera é o A02, o último que eu fiz foi o A02S, então este aqui é o A02, é o A022M o modelo dele Entendeu? Este telefone é Android 10 e está com o último pad de segurança, entendeu? Este aqui é Android 10, não chegou a atualização para Android 11 neste telefone ainda no momento Então é Android 10, vamos fazer ele bonito e gostoso, A02 E vamos lá, vou conectar o cabo USB que já está conectado no computador, vou conectar aqui no celular Aguardem Reconheceu, bonito e gostoso A gente vai precisar, é claro, óbvio, do computador que eu já mostrei, né? E vamos precisar de uma Samsung Aconte, só isso E as dicas vai acontecer no decorrer do vídeo Então vamos lá para o PC A02 Android 10, atualizado, bonito e gostoso Vamos lá Deixo ele aqui, descansando aqui, já viram que está bloqueado E vamos aqui abrir o programa Que eu vou deixar os arquivos que eu estou utilizando aqui Dentro do programa, só o programa que eu vou precisar E tem que ter os drives da Samsung instalados no PC Então eu deixo os dois no comentário fixado Primeiro comentário fixado, vocês vão lá, clicam em ler mais E vai baixar os arquivos, se você ainda não tem Então está aqui, o programa está aqui Está na minha área de trabalho, dentro dessa pasta aqui que eu criei Eu vou abrir o programa Vocês terão que... Cala a boca aí, menino Vocês terão que extrair o programa Descompactar Vocês vêm com o botão direito do mouse e clicam em extrair aqui Extrair, enfim Depois vocês vão procurar o programa executável Que é esse aqui, ó Sunfirme.exe E antes de vocês Vou aqui executar, dá dois toques E vou dizer que sim Vocês só vão conseguir extrair o arquivo Sunfirme se você desativar o seu antivírus Desinstalar o seu antivírus Ou seja, não pode ter nenhuma segurança no seu PC Tem que deixar desinstalado Certo? O meu antivírus Não tem o antivírus, então O programa abriu bonito e gostoso Com o programa aberto eu vou na opção de Android Toast Eu toco aqui, ó Toco aqui E vou na opção de Bypass e FRP Vou tocar aqui E aqui eu vou chegar nessa opção aqui, ó Então toca aqui do lado, nessa seta E procuro a opção aqui, ó Android Raiden Settings Galaxy Store Eu vou tocar aqui Eu vou aguardar O telefone tá aqui E eu vou tocar aqui nessa opção aqui Auto Bypass e FRP método 1 Toco aqui, dou dois toques Aguardem Pronto E aqui o celular chegou a mensagem Eu vou tocar em visualizar Vamos aguardar Pronto, a gente vai marcar Marcar, concordar E vamos continuar Se por acaso, pessoal Der erro no programa Vocês tem que desconectar o cabo E conectar novamente E tentam o Auto Bypass FRP método 2 Entendeu? Então essas dicas Pronto, não preciso mais do computador Vou deixar o telefone aqui no suporte Pra gente continuar o desbloqueio Só no celular agora E aqui, galera Eu vou Eu vou instalar O Android Raiden Settings Vou tocar aqui para instalar E aqui Teremos que entrar com a nossa Samsung A conta, a nossa conta Samsung Eu vou entrar com a minha conta Eu vou entrar com a minha conta aqui Entendeu? JF09 Vou deixar aí, obrigado 0969 322 Arroba gmail.com E agora eu vou colocar a senha da minha Samsung A conta Só um minuto, pessoal bonito e gostoso Vou clicar aqui Vou clicar aqui e entrar Tocar em entrar Deu tudo ok Após a gente concordar aqui Teremos que receber um código de verificação em duas etapas O código chega pelo celular Que você está logado com a sua Samsung A conta Ou pelos chips que você sincronizou a sua conta O código de verificação em duas etapas Eu vou marcar aqui, todos e vou concordar E o código vai chegar no meu telefone aqui Que eu estou usando Deixa eu ver se ele já chegou Não chegou Não chegou, não chegou Então a gente aguarda Aqui tem as opções de validar Eu vou aqui validar com o código backup Que vai ser pelo meu telefone Vou ver aqui Deixa eu ver se vai chegar no meu telefone Nada de código O código está tudo atrasado Então eu vou validar aqui Com mensagem de texto, pessoal Vou validar com mensagem de texto E vou esperar chegar o código aqui no meu celular Pronto, chegou 5, 7, 23, 22 5, 7, 5, 7, 23, 22 Eu vou aqui Deixar a tela inteira Eu vou verificar Então deu tudo ok Sessão iniciada Agora o código chegou lá no telefone também Então tem as opções de receber o código E agora começou a chegar aqui Eu estava esperando aqui Aqui não chegou Então vou aguardar para a instalação do Android Hide and Settings Aguardando para baixar Os arquivos que eu vou estar utilizando Eu vou deixar no primeiro comentário fixado Quando vocês forem comentar Vocês vão ver meu primeiro comentário lá Então, bonito e gostoso O outro A02S que eu postei Parece que já está no Android 11 Mas é o A02S Esse aqui é o A02 Ó, vou abrir 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 o programa Eu vou Ó, vou tocar aqui na lupa Aqui, ó Toco na lupa Lupa Escrevo SHO Ó E aqui Vocês vão procurar uma opção Onde vai te dar uma senha Eu vou tentar aqui na terceira opção Qualquer que vocês procuram nas outras Procura aqui Ó, eu fui Deu esse partidinho, entendeu? Deixa eu voltar Opa, caramba Fui cadê fazer besteira Então vocês procuram com calma Pra papá Eu fui aqui na terceira opção Se não for na terceira É a segunda É a primeira É a quarta Uma hora vai ter que dar Então vou tocar na terceira Setup shows LECOS GENÉRIC Eu faço China Toco aqui E aqui vai me dar uma opção De colocar uma senha Eu vou colocar um padrão Já que no início do vídeo Eu tava pedindo Um PIN Ou a conta a pouco Eu vou colocar um padrão Eu vou fazer um L Eu vou continuar Eu vou fazer outro L E vou confirmar E eu vou ver Se eu vou receber o dinheiro do menino Então deixe aqui Vocês voltam lentamente Voltam Volta até a tela inicial E vamos ver O resultado do trabalho Eu vou tocar em próximo Eu vou tocar em próximo A02 Bonito e gostoso E vamos aguardar o resultado do trabalho Pessoal Esse aparelho está com patch de agosto Você está atualizado na data de hoje Que eu tô postando Pra papai bonito e gostoso Se tiver no Android 10 Vocês vão conseguir Mas ele tá no Android 10 Papapai PPP Ó Viu? Mudou Parece que a gente vai receber o dinheiro do menino Vou fazer um L E a opção pular Vai estar ativa aqui E a gente já pode receber o dinheiro Aqui ó Pular Então Até o próximo vídeo Galera Tamo junto E as nós Um abraço a todos Só receber Tchau E aí Tchau Tchau